1, 2, 3, 4 Amplifiquei os meus sentidos só pra controlar Controlar meu tomou forças foi te encontrar Tento parar de te olhar Desfaz o nó em minha garganta e deixou te contar Todas as coisas que saí até você chegar Não vou parar de te olhar Todo esse tempo pra entender Sonhos que te encontrei Nunca deixaram de existir Assim guardei você aqui Em mim Encore o medo agora pra depois sorrir Te ver aqui de fora não faz desistir São fortes os nossos laços São fortes os nossos laços Tá tudo tatuado Não tem jeito não Rasga nossos retratos Não tem solução Vivem nossos momentos E sempre vão viver Amplifiquei os meus sentidos só pra controlar Te controlar meu tomou forças foi te encontrar Tento parar de te olhar Desfaz o nó em minha garganta e deixou te contar Todas as coisas que saí até você chegar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar Todo esse tempo pra entender Sonhos que te encontrar Sonhos que te encontrei Nunca deixaram de existir Assim guardei você aqui em mim Encore o medo agora pra depois sorrir Te ver aqui de fora Te ver aqui de fora não faz desistir São fortes os nossos laços São fortes os nossos laços São fortes os nossos laços Tá tudo tatuado Não tem jeito não Rasga nossos retratos Não dá solução Vivem nossos momentos E sempre vão viver E sempre vão viver